Bom dia novamente, eu quero agradecer a presença aqui de todas as companheiras e todos os companheiros para a nossa Conferência Nacional em Defesa da Democracia. Hoje, essa é a terceira mesa, cujo tema é Alternativas e Caminhos na Luta em Defesa da Democracia. Tivemos um dia ontem bastante produtivo, essa é a última mesa da conferência. Quero agradecer também aqui as companheiras, a presidenta e os companheiros aqui da mesa. Bom, sem muitas delongas, nós vamos começar. Teremos as exposições aqui de 15 minutos para cada companheira aqui da mesa. E depois nós abriremos para brevíssimas intervenções, para a gente conseguir encerrar no tempo. Então, nós vamos começar agora com a intervenção do Virgínio Hernandes. Só reiterando, ex-deputado do Movimento da Revolução Cidadã do Equador e ex-ministro. Muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aos organizadores pela convite e quero também enviar um saludo muito grande. e de maneira particular à presidenta do Brasil, à nossa presidenta Dilma Rousseff, uma saudação do Equador e uma saudação do Equador, um abraço muito forte. Quando colocam para nós este tema de alternativas e caminhos em defesa da democracia, como título para este painel tem várias implicações. Porque, por um lado, falamos de alternativas e caminhos em defesa da democracia. E no próprio título, há dois elementos implícitos que, por um lado, colocam que a democracia está ameaçada. Por isso, é preciso defendê-la. E, por outro lado, ao mesmo tempo, nos dizem que, de toda forma, essa democracia não é tudo aquilo que nós queremos. Então, é preciso construir alternativas para esta democracia. E por quê? Porque não estamos conformes com a democracia, com este conceito de democracia. Por isso, procuramos enriquecer essa democracia. Poderiam parecer critérios contrapostos, mas talvez tenha a ver precisamente com as tarefas que nós temos para este momento. O que nós temos que defender? Acho que, neste momento, devemos ter clareza sobre o que defender. E, ao mesmo tempo, que alternativas devemos colocar para os nossos setemunos? É preciso defender, neste momento, e talvez seja a primeira tarefa revolucionária, o que considerávamos o mínimo. O que Jorge Tajana, ontem, resumiu como o debate que existiu nos anos 80, ou antes até, entre a democracia formal e a substantiva. De fato, este é um debate que nós acreditávamos que estava superado. E entre os setores progressistas e de esquerda, depois, principalmente, das últimas décadas, é um debate superado, sim, porque ficou claro que, chegando no governo, é possível modificar a correlação de forças e, a partir daí, fazer grandes transformações para o povo. É um debate superado pelos setores progressistas. Mas qual é o problema? Que não é uma questão de discussão entre revolucionários e reformistas, como nos anos 70. Não, mas sim entre um projeto conservador e de direita, que agora quer jogar no terreno que considerava o seu campo, sempre para os setores conservadores, para os setores tradicionais. O espaço da democracia era o terreno deles. E nós começamos a jogar no terreno deles, e no terreno deles nós ganhamos. Portanto, agora, eles buscam participar nesse terreno, mas eliminando a má quantidade de competidores, especialmente se os projetos que eles demonstraram que nós podíamos ganhar as eleições e podíamos governar sem os grandes grupos de poder. Ontem diziam, por que combatem tanto esses governos, os governos progressistas? Vou citar o caso do Equador, obviamente. No governo de Rafael Correa, eles não deixaram de ganhar os setores empresariais. E o setor bancário ganhou muito, porque nós regulamos o setor bancário. E, ao fazer isso, a cidadania voltou a confiar após a crise financeira de 1999. E, como voltou a confiar, voltou a colocar ali os seus depósitos. E, assim, a cidadania também ganhou. E por que eles nos combatem? Porque nós não tínhamos um ministro de finanças que eles pudessem ligar e dar as ordens sobre o que ele tinha que fazer, porque não era o seu governo, não eram os seus ministros, e não defendiam da ligação telefônica desses grupos de poder, e, sim, de um mandato popular. Então, neste quadro, é preciso ter clareza sobre o que defendemos, porque já sabemos que esta ideia de defender o mínimo não se deve a que os setores progressistas disputamos eleitoralmente, mas também porque a direita não quer processos nos quais nós, setores progressistas, participemos, e ela faz o possível por nos eliminar, se não for pela via do golpe, através de outros mecanismos. Isto nos obriga a fazer uma defesa das próprias regras do jogo democrático. É incrível que agora, terminada a segunda década do século XXI, nós tenhamos que dizer de novo o que colocávamos como mínimo 30 anos atrás. Mas é preciso, sim, a defesa das regras do jogo democrático, não como resquisito procedimental, instrumental, mas como uma forma performativa da própria democracia. É possível que a segunda década do século XXI, a justiça seja controlada por mafiosos que intervêm no jogo eleitoral e impedem que o principal candidato para ganhar umas eleições, não só fique fora das eleições, mas também esteja preso. Isto é a judicialização. Antes, não restavam dúvidas, e agora já sabemos que, enquanto os setores progressistas foram aprofundando a sua vocação democrática, os setores conservadores pretendem que não haja disputa eleitoral. sequer no caso do eleitoral, simplesmente nos bloquearam politicamente, eliminaram o nosso movimento país com o que ganhamos 14 eleições sucessivas, nos impediram de nos inscrever como revolução cidadã, nos negaram ser revolução alfarista, porque diziam que um partido de esquerda não pode ter o nome de um líder liberal radical. e depois de recolher meio milhão de assinaturas, quando precisávamos apenas 200 mil, através de resoluções e acordos entre grupos mafiosos do Conselho Eleitoral, nos impediram apresentar essas assinaturas. Então, as eleições de março, se nós participarmos, será uma participação através, precisamente, de acordos, mas sem termos uma legenda própria. Isso não é democracia. A principal força política está marginalizada do processo eleitoral. Portanto, neste momento, é imperativo democrático defender as regras do jogo democrático. O que é o que busca, e já quedado claro, desde a perspectiva democrática, é o que se busca. Querem eleições. O que se busca? Não podem dizer que não querem eleições. Não se pode dizer que eles não querem eleições, mas há um elemento importante para nós. Eles querem eleições sem seleção. Eles não querem que os eleitores possam selecionar entre projetos alternativos. Eles querem só variações sobre o mesmo tema, sem mudanças profundas. Não procuram nem sequer legitimar o aspecto mais procedimental, que é o respeito da vontade popular. Se podem te deixar fora da competição eleitoral, vão fazer, e se não for suficiente, operam um golpe, como no caso do Brasil, como no caso do que aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff, Honduras, Paraguai. Então, fazem um golpe. 30, 20 anos atrás, isto seria impossível sem enfrentamentos civis ou ditaduras. Hoje, podem fazer um novo elemento, porque existe um novo elemento nas democracias, que são os grupos de poder que estão fora do controle governamental e operam. São poderes mediáticos, as grandes redes de comunicação, que atuam na política, participam, mas de forma irresponsável. Porque não respondem. Todo poder tem que ser controlado. E os poderes formais se controlam entre si. Mas os meios de comunicação, os grandes empórios mediáticos, fazem política, porque não precisam responder formalmente a ninguém. Portanto, é necessário, inclusive, a defesa daquilo que é mais básico, as regras do jogo democrático. Neste momento, como não tomar uma tarefa fundamental, a defesa do devido processo, em todos os casos dos líderes progressistas, em todos os casos, fizeram um caso omisso, esqueceram do devido processo. Na nossa Constituição, o devido processo está consagrado no artigo 76. Muito bem, o artigo 76 foi arquivado literalmente. Não se cumpre o que está estabelecido com as normas. Não se cumpre as normas. Acabou-se com a presunção de inocência. E, sobretudo, que toda pessoa seja tratada como inocente, até que não haja uma sentença firme. Julgou-se mais de uma vez pelo suposto crime. As provas foram obtidas em procedimentos inconstitucionais. Há desproporcionalidade nas normas que julgaram os crimes que supostamente foram cometidos. Não se utiliza a prisão preventiva como o último recurso, como o primeiro mecanismo precisamente para tentar retirar competidores políticos da cena para modificar a correlação de forças políticas o que eles não conseguem fazer perante as urnas. Eles fazem na esfera judicial. Se Lula não estivesse preso, Lula seria presidente. Como eles mudam essa correlação de forças? A partir do poder judicial, essas democracias de papelão arquivaram o devido processo. E por isso é preciso recuperar os aspectos formais da democracia. E esta deve ser uma tarefa das forças progressistas e revolucionárias. Da mesma forma que devemos defender todas as conquistas sociais que estão plasmadas na Constituição e na lei, e nos casos nossos que fizemos mudanças constitucionais, devemos defender todo o modelo econômico que está nessas Constituições como síntese das aspirações dos setores progressistas e democráticos e como essas aspirações colocadas durante décadas se concretizaram naquele texto constitucional. por isso é preciso defender aspectos centrais da democracia. A integralidade dos direitos nossa Constituição diz que todos os direitos são fundamentais e têm o mesmo valor e importância e devem ser defendidos. não tenho mais tempo, vou mencionar as alternativas, depois vamos poder discutir um pouco mais. Quero enumerar somente algumas alternativas. Acredito que neste momento se há coisas para defender, também devemos nos colocar alternativas. Os setores progressistas talvez tenhamos olhado com desprezo, mas talvez seja importante voltar a discutir o regime político dos nossos povos. este debate que nós abandonamos 30 anos atrás, presidencialismo, parlamentarismo, semiparlamentarismo ou outro tipo de regime político que possa refletir essa democracia participativa. Como construímos os nossos partidos e hoje as novas tecnologias da comunicação nos permitem estar em contato com os cidadãos, não uma vez por ano ou cada dois ou quatro anos, mas sim de forma cotidiana permanente. A democracia digital deve começar nos nossos movimentos e partidos para a nossa forma de interação com a sociedade. Precisamos cidadanizar a Constituição. Eu mencionei várias coisas que estão na Constituição. E quem vai defender isso? As cortes constitucionais apenas essas que não foram capazes de vigiar nem sequer o mínimo cumprimento das nossas normas. De nenhuma forma. Só que o povo defende a Constituição. Só que o povo defender a Constituição e se apoderar da Constituição ele vai poder defendê-la. E essa é uma tarefa que requer disciplina e um exercício permanente de contato com o povo. Nós precisamos não temer o povo e permitir a mais ampla organização dos movimentos sociais. As forças criadoras que existem no povo devem ser desatadas para combater fake news, para que possamos combater a avalanche mediática e das redes. Nós devemos construir a unidade, mas principalmente devemos recuperar a confiança do povo que votou em nós e que por essa avalanche mediática sente que nós não cumprimos com eles. Por isso, temos que construir um relato contra a corrupção sobre a corrupção, porque a corrupção está no sistema, está nos processos de acumulação. E por isso, é fundamental que deixemos, abandonemos essa posição defensiva. Eu quero basicamente dizer que não temos respostas frente a as alternativas. São momentos de busca e estes espaços nos permitem ir encontrando respostas para poder demonstrar, para poder estar à altura das expectativas dos nossos povos e saber que os governos progressistas não são apenas a história, são o presente e o futuro dos nossos povos. Muito obrigada. Obrigada, Virgilia Nantes. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a companheira Marti Mola, que é vice-presidenta do Partido da Esquerda Europeia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lula. Bom dia, Lula. Bom dia, Dilma, Obrigada, Presidenta. Certamente, daqui a pouco, a situação vai mudar muito no Brasil. Eu aposto nisso. O que está acontecendo na América Latina não é uma questão isolada. A guerra da Síria, o golpe de Estado na Ucrânia, a guerra econômica, a ativação da violência na Venezuela e Nicaragua, as medidas do bloqueio contra Cuba, Filipinas, o conflito com a China, as agressões, as tropas da OTAN nas fronteiras da Rússia, e isso tudo faz parte da aplicação de um plano. Porque o imperialismo pretende recuperar o terreno perdido e evitar que surja um contrapoder que tenha sua intenção de dominar o planeta para dominar seus recursos humanos, científicos e naturais, para colocar tudo isso a serviço de uma minoria. Na aplicação desse plano surgem dois elementos relativamente novos que deveriam ser analisados. Por um lado, o uso do aparelho judiciário como instrumento central a serviço dos interesses políticos. Temos o exemplo do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Equador e também da Espanha, onde o conflito territorial foi transferido também para a justiça. Dessa forma, se contribui com uma radicalização da situação, que é o melhor caldo de cultura para o aparecimento de forças de extrema direita. O objetivo não é apenas impedir que líderes como Lula possam participar das eleições. O objetivo é criminalizar a esquerda, os movimentos sociais e também nossas ideias. E toda uma geração de dirigentes que tinham levado esperança e ilusão a muitas pessoas castigadas pelo sistema capitalista. Nos períodos de governo de esquerda, nós não fomos capazes de valorizar a importância de lidar com os aparelhos judiciais. Em alguns casos, eles tinham sido criados durante a ditadura, inclusive na Espanha. Franco morreu já faz muito tempo, mas deixou-se obedado. E também com objetivos claramente contra-revolucionários. Da mesma forma, nas academias militares, foram preparados os quadros dos exércitos latino-americanos para desenvolver a Operação Bunda, por exemplo. Neste momento, foram preparados os juristas em academias. Eles deveriam ser o braço judiciário da aplicação da doutrina mongol. Ou seja, a subordinação da América Latina e Caribe aos Estados Unidos. Por outro lado, e isso tem a ver com o que disse o companheiro, temos uma ofensiva mediática enorme que tenta manipular a realidade para confundir a população. Introduzido ao mesmo tempo, uma série de valores neoliberais e conservadores, fundamentalmente intolerantes, patriarcais, consumistas que interessam ao capitalismo. A mídia apresenta de forma tolerante o caráter fascista das forças políticas de extrema-direita, para que sejam aceitas com naturalidade e até com alguma simpatia por aqueles que depois vão sofrer as consequências políticas. Ao mesmo tempo, se situa a migração como uma forma de dividir os povos, fomentando a xenofobia, a homofobia, a desigualdade entre homens e mulheres, o racismo, questionando os avanços do feminismo depois de tantos anos de luta. A partir dessas premissas, nós temos um desafio, uma resposta coletiva e de classe, da classe trabalhadora, para que esse plano do imperialismo seja contraposto por um plano dos povos, um plano que deve ser trabalhado, estudado e desenvolvido de forma coletiva, para contemplar a importância dos processos de integração regional, que foram mencionados ontem, devem ser horizontais, solidários e não devem estar baseados, como na União Europeia, na lógica da exploração europeia, ou que estejam baseados na cooperação e no benefício mútuo. Para essa construção, é muito importante o protagonismo desses espaços, de espaços unitários, nos quais as forças políticas, sociais, sindicais, nós possamos trabalhar de forma comum. Temos de destacar a importância do Fórum de São Paulo e das suas propostas, mais concretamente, o consenso da nossa América, porque contém os elementos para essa contra-ofensiva e que tem na Europa um complemento baseado na consolidação, ainda muito longe de levar a Europa ao Fórum de São Paulo. Estamos muito longe de levá-la ao Fórum de Forças Progressistas. E, por isso, precisamos de um plano que deve ser favorável à ação e que conjugue a elaboração de uma alternativa social e política com a ativação de conflitos sociais. Porque, só quando é ativado o conflito social, os povos obtêm vitórias. Só neste caso. Portanto, temos o desafio de agregar forças, energias, de dar respostas aos problemas da humanidade. Ao mesmo tempo, temos de elaborar propostas de ações concretas. E esperar, bem, que o meu objetivo é o socialismo, ou, por que não, o comunismo, no meu caso particular. Mas também devemos dar respostas concretas. Em suma, temos de focar tudo na construção de uma sociedade socialista. Para isso, estamos aqui em São Paulo. Enquanto milhões de europeus e europeias sofrem os ataques do capital, que está promovendo, como vocês sabem, pelas últimas mobilizações, mais cortes trabalhistas, econômicos, mais lutas. Por um lado, vocês podem ver que Macron também está passando por um problema. E nós, as mulheres, no ano passado, fomos capazes de organizar em muitos países, inclusive uma parte da América Latina, um trabalho muito importante. Nós estamos tentando seguir os passos que Hugo Chávez, Fidel Castro e Lula começaram a dar nos anos 90. Nós temos eleições para o Parlamento Europeu, e isso certamente causará uma grande mudança. E não só para bem, porque, como vocês sabem, as forças de extrema-direita estão progredindo muito. É fundamental que nós trabalhemos todas juntas. E dizer claramente que é possível outro caminho, o do progresso, da inclusão, da democracia, da paz, do respeito pela igualdade de homens e mulheres. Somos conscientes de que temos muito em comum e também somos conscientes de que temos nossas diferenças. Nós não as negamos. Mas o objetivo é fazer com que essas diferenças não interfiram na consecução do objetivo comum, proporcionando um marco que ofereça às forças políticas e sociais, sindicais e cílicas, a oportunidade de, através de eixos comuns, promover a cooperação política entre as forças de esquerda, verdes, progressistas, e, entre todas elas, conseguir mudar as coisas. Questões centrais, vamos ver isso bem brevemente. A reordenação da imensa riqueza criada na Europa rumo ao novo modelo de desenvolvimento social e econômico. Como isso não dá para debatir agora, eu só vou fazer esse enunciado. Promover a igualdade de gênero, isso é fundamental. E também é uma questão que vai nos separar, não da extrema direita, mas também da direita, e possivelmente de outras forças. Portanto, nós temos a obrigação de trabalhar em nível internacional para que o próximo 8 de março nós consigamos fazer uma greve importante de mulheres em nível mundial e que isso possa ser disseminado. É fundamental, teremos de fazer um esforço econômico e pessoal para podermos reunir e trabalhar essa questão. A segurança coletiva é fundamental. As políticas do Trump estão pressionando a Europa inteira, não estão apenas aqui no seu pátio traseiro. E nós temos de trabalhar fortemente a questão da migração, que está intimamente ligada à questão econômica, ecológica. E o quarto ponto é democracia, respeito pela soberania popular. O principal elemento que descreve o funcionamento da União Europeia é a extrema fraqueza da sua democracia. Estou sendo bastante simpática ao dizer isso. Estou falando de extrema fraqueza e não estou usando outras palavras. E isso impõe sem o consentimento da cidadania e contra a sua vontade essa situação. Nosso objetivo é lutar por uma Europa que seja a Europa. Não estou falando da União Europeia, estou falando do Atlântico aos rurais. Isto é a Europa, não o que eles querem construir. Lutar por uma Europa democrática, solidária e igualitária. E para concluir, é muito importante manter a unidade das esquerdas e promover a aproximação com setores que não são considerados de esquerda, mas progressistas. E a recuperação do internacionalismo. Isso é fundamental, porque deve ser um instrumento dos povos para se defender das agressões. E não se trata de solidarizar-nos uns com os outros, o que é muito bom, mas se trata de que estamos na mesma luta. Na América Latina, nós devemos frisar que o regime imperialista pretende fechar um ciclo que foi aberto por Fidel, por Cristina, por Chávez, por Lula. E eu termino dizendo, então, que temos de saber claramente que o papel do Estado é garantir a justa distribuição da riqueza. Mas, para isso, é fundamental controlar os setores estratégicos da economia, a energia, a finança, a telecomunicações, etc. Para evitar o boicote das empresas, estou pensando na Venezuela agora, para ganhar a reação e que provoca desabastecimentos que acabem com o moral da população. Desenvolvimento da democracia, que passe dos limites da democracia burguesa através de mecanismos de participação e controle popular, ou seja, passar de uma democracia meramente representativa a uma participativa. Eu vou concluir agora, realmente, a situação é difícil, complexa. O imperialismo está na ofensiva, mas não estamos derrotados. Sempre e quando, a condição de que continuemos lutando. Então, há uma margem para a esperança. A questão é aprender com os erros, ser capazes de não cair no derrotismo nem no sectarismo. Devemos manter a luta de classes e caminhar rumo ao socialismo. Também cuidar da unidade, porque, sem unidade, nós estamos derrotados. Lula livre! Lula livre! Obrigada, Maita e Mola. E agora eu passo a palavra para o Giacomo Filimecchi, vice-secretário-geral do Partido Socialista Europeu. Obrigado, Rosana. Obrigado pelo convite ao PT. Obrigado a Mónica Valente. Obrigado porque é uma honra ser aqui com vocês e ser assentado em um monumento de liderazgo feminino no mundo, que é Dilma Rousseff. Eu não sou digno de estar aqui e não sou digno de falar esta língua maravilhosa. Então, eu vou continuar em inglês, se permitem. que a gente possa ter uma estratégia real para combater essa onda de nacionalistas internacionais que estão ganhando os terrenos em diferentes países no mundo, se nós, primeiramente, não tivermos uma avaliação honesta, franca, dos erros de nossa família política e os erros que foram feitos por nós no passado. As raízes das capacidades desses novos movimentos ganharam consenso nos setores mais fracos das populações dos nossos países são muito profundas. E se nós não trabalhamos com elas, nós não vamos conseguir elaborar realmente uma alternativa política com credibilidade. Eu não tenho a capacidade de fazer essa avaliação para o mundo inteiro, mas eu posso falar algumas coisas em relação à Europa e o que aconteceu com a União Europeia no passado. Lições que talvez sejam boas para todos nós. No final da década de 90, a União Europeia, na época, a Comunidade Europeia, era uma união de 15 países. ainda não havia expandido para a Europa Oriental. Isso aconteceu em 2004. Mas, no final da década de 90, 13 daqueles 15 países membros da União Europeia estavam sendo administradas por coalizões centro-esquerda. A Europa era vermelha e rosa, se vocês querem imaginar aí uma analogia de cores. E nós tínhamos uma oportunidade imensa de continuar a avançar esse projeto mágico que trabalhava com a pacificação do continente europeu depois de duas guerras mundiais que haviam chocado o continente em si, mas todo o planeta. Nós tínhamos todas as chances, todas as oportunidades de pensar e repensar o modelo de globalização e criar novos instrumentos para uma governança global justa, sendo um exemplo no nível da União Europeia para o resto do mundo. E sabe o que nós fizemos? Nós estávamos numa onda positiva de globalização. Todo mundo pensava que amanhã seria melhor que ontem. A abertura dos mercados era uma grande oportunidade para todos os nossos setores para vender os nossos produtos. O desemprego estava diminuindo, a abertura das fronteiras dava acesso a diferentes culturas, não só a diferentes mercados. Tornando a ideia, vamos dizer assim, que o Fukuyama coloca na coisa, a história tinha acabado. As democracias liberais do mundo, a economia de mercado, eram um modelo. E com base em tudo isso, muitas pessoas iriam lucrar e nós tiraríamos da pobreza grandes números de populações que estavam em crise. Nós estávamos positivos, nós estávamos otimistas. Então, o que os líderes fizeram naquela época foi o seguinte, foi continuar as coisas como elas eram. Manter o status quo. Eles não entendiam que o papel histórico deles era realmente dar um passo à frente e criar realmente a base para uma Europa, com uma união social federativa. Na verdade, eles mantiveram as prerrogativas de soberania nacional. E, além disso, com a criação de um sistema de moeda única, sem criar a legitimidade de uma governança econômica real dessa união. E isso resultou, nos próximos anos, numa contradição em si. Nós queríamos compartilhar regras de como organizar nossas economias, porque nós tínhamos uma moeda única, mas nós não queríamos compartilhar um governo democrático e legítimo na mesma área, porque nós queríamos ter as prerrogativas nacionais daqueles países que tinham mais poder do que os outros. Praticamente, nós pensávamos que isso iria continuar para sempre, que nada poderia dar errado, e que nós estávamos lá com o vento a favor. E, muito breve, no começo dos anos 2000, começou a chover. E, quando chove, e você está sem guarda-chuva para te proteger, você se molha. E, quando você se molha, e você está andando na rua, começa a ficar meio escorregadio. E aí, você cai. E a tragédia, 20 anos depois, é que nós temos o mesmo sonho de uma União Federal Socialista Europeia que caiu. E está sendo muito difícil esse projeto se recuperar e ficar de pé novamente, porque agora, o nível de apoio entre a população europeia para esse projeto está muito baixo, está na baixa histórica. E isso é porque, nos últimos 20 anos, as pessoas não viram mais, não enxergaram mais o projeto europeu como uma resposta para seus problemas. E, pelo contrário, como um problema em si. essa lógica é o que nós acreditamos está na raiz, na base do êxito de certos movimentos que estão ganhando terreno em diferentes países da Europa. Alguns de nós não estão compartilhando totalmente essa visão que eu estou propondo, que eu acabei de propor. Mas, se nós não voltarmos nesses 20 anos e entendermos os erros, que o erro foi não compartilhar o nível certo de soberania em âmbito europeu e não ter como objetivo primário a construção de uma Europa com justiça social, uma união social baseada em uma economia social de mercado, e, então, se a gente não fizer essa autocrítica, a gente dificilmente terá a credibilidade novamente. Deixe-me dar alguns exemplos. Hoje, você vê esse fenômeno, esse movimento social, você pode até chamar disso, ainda que esteja obtendo posições mais à direita, que são as jaquetas amarelas na França. Para mim, é o que os progressistas, que se acham progressistas, mas não estão sendo progressistas, não estão entendendo. Esse movimento começou por causa do aumento do preço da gasolina. em princípio, se você pensar na questão, se nós queremos que nossas economias passem por uma transição ecológica para o futuro do nosso planeta, pode fazer sentido começar a diversificar os recursos que nós vamos usar para ter energia e fazer a população compreender que nós vamos precisar em algum momento não ter mais combustíveis de origem fóssil e passar para fontes mais limpas de energia. Mas se os mais fracos, os setores mais fracos da nossa sociedade que têm que pagar o preço por essa transição ecológica, para o benefício daqueles poucos e mais ricos que vivem nos bairros melhores, mais cêntricos das cidades, então, claro que existe uma contradição aí e existe uma legitimidade para combater esse aumento no preço. Então, a violência não, a depredação não é aceitável, não pode pertencer ao nosso projeto político, mas se nós não compreendermos que não podemos continuar a promover políticas que oneram a maioria para o benefício dos poucos, então, nossa credibilidade simplesmente estará perdida. E aquelas pessoas, aqueles eleitores, aqueles cidadãos vão olhar para outra direção e é isso que eles estão fazendo, estão olhando para Mateus Salvini na Itália, Viktor Orban na Hungria, Marine Le Pen na França, Kaczynski na Polônia, só para mencionar alguns poucos autoritários da União Europeia. Então, a luta real da socialdemocracia europeia, do Partido Socialista Europeu e até mais além é algo que a gente precisa compartilhar com os nossos companheiros mais à esquerda e mais ao centro, os ambientalistas, verdes e tal, precisamos compreender o fracasso de um certo modelo e nos reagruparmos para defender. Como Virgílio disse, precisamos entender o que estamos defendendo. e na Europa nós temos que defender as conquistas do pós-guerra que foi o projeto da União Europeia, um continente que sempre foi devastado por guerras internas, tem mais de 70 anos de paz. É um ganho histórico, sem precedentes na nossa história. E se nós não preservarmos isso e a gente permitimos que as divisões internas sejam exploradas, que se reconstruam as nossas fronteiras, isso é o fracasso histórico da minha geração. E isso tem que estar claro. A questão é como socialistas, social-democratas, nós não podemos nos concentrar somente no que acontece no nosso campo, nos nossos países, no nosso continente, temos que olhar para fora. E aqui nós estamos lutando contra aquelas democracias iliberais, não liberais, que estão ganhando terreno fora do continente. Então, vamos começar com a Turquia, Erdogan. Esse homem ganhou eleições democraticamente. Desde 2016, o líder e muitos parlamentares do Partido da Minoria Curda está preso sobre falsas acusações. Ele foi acusado de fazer política. E por causa disso, está na prisão. Essa é a maneira de conduzir uma democracia liberal, aprisionar seu oponente político. Isso não é aceitável. Então, um principal vizinho da União Europeia, um país que chegou a pedir para entrar na União Europeia. Então, nós, como socialdemocratas europeus e outros partidos de esquerda, estão dizendo que precisamos libertar esse líder turco. Então, Duterte, nas Filipinas, ele também ganhou eleições democraticamente. Mas, ganhar uma eleição não te dá permissão a matar 20 mil pessoas no que é chamado de execuções extrajudiciais porque você está lutando supostamente uma guerra contra as drogas. A verdade é que você está em uma guerra contra os pobres porque é nos bairros pobres que os seus esquadrões da morte estão matando as pessoas sobre a falsa alegação de que eles são traficantes ou usuários de drogas. Isso está, claro, a privação de direitos para os setores mais vulneráveis da sociedade filipina. E nós estivemos lá com o nosso partido irmão Akbaian que é um partido minoritário que está tentando defender a dignidade da vida das pessoas nas Filipinas. E se eu for a Duterte, presidente Duterte, eu tenho que voltar ao Brasil neste país. Deixe-me dizer isso de uma maneira muito clara. quando o poder judiciário tenta substituir o poder político, influenciar o panorama democrático eleitoral e livre, você está subvertendo as mesmas instituições que estão na base de uma sociedade que funciona num país com coesão. Nós defendemos a divisão dos poderes. Isso é um dos grandes avanços da democracia liberal, assim chamada, que conseguiram conquistar nos nossos países. mas quando você tem um juiz que está processando uma mulher mais importante candidata à presidência do país e esse mesmo juiz, Sérgio Moro, se torna ministro da justiça desse país depois da eleição, então você está enfrentando uma coisa que se você contar pode parecer um filme, um filme de terror, não é aceitável para nós essa tendência que a liderança de Bolsonaro está trazendo para esse país é muito difícil aceitar que um juiz como Sérgio Moro se torne ministro neste governo é inaceitável também que Lula continue preso não é aceitável eu gostaria de concluir como eu comecei nós temos que encontrar a coragem para estar lado a lado com vocês na luta porque mesmo se acontece no Brasil como nós dissemos a deterioração das liberdades civis e do sistema político pode acontecer em outros continentes ninguém está imune então a luta de vocês tem que tornar a nossa luta também e se eu olho a coragem que uma mulher como a Dilma tem demonstrado ao longo de toda sua vida mesmo nos momentos mais obscuros então temos que dizer que nós nunca faremos nem 10% do que ela já aguentou mas temos que tentar fazer e benefícios de todos nós passo agora a palavra para companheira presidenta a nossa eterna presidenta Dilma Rousseff Obrigada Muito obrigada Eu queria iniciar cumprimentando aqui a nossa querida coordenação da mesa Rosana Ramos cumprimentar o Giacomo Filibeck e agradecer pelas palavras que ele proferiu a meu respeito e dizer para ele uma coisa muito interessante quando eu cheguei no presídio Tiradentes que era onde a gente acabava indo no final não tem tradução para ele ele entende espero que sim pero understands ok então quando eu lá cheguei estava escrito na parede algum preso escreveu na parede porque ela tinha umas cinco camadas de tinta feliz do povo que não tem heróis e eu olhei para aquilo e aquilo ficou na minha cabeça por que feliz do povo que não tem heróis era uma uma espécie de denúncia desabafo de quem escreveu porque feliz do povo que não tem de resistir a tortura que não tem de resistir as restrições de direitos que não tem de resistir portanto a todas as atrocidades cometidas ao longo da história contra os mais pobres e os mais oprimidos era ao contrário do que parecia uma uma defesa da capacidade de cada uma das pessoas as mais anônimas que tem de resistir as pessoas não nascem resistindo as circunstâncias históricas obrigam as pessoas a resistir e é o que está acontecendo eu acho com todos nós essa é algo que nós compartilhamos nesse momento de uma forma muito parecida por quê porque nós vivemos no momento em que no mundo inteiro a globalização levou a um aumento do desenvolvimento do capitalismo no qual as finanças preponderam portanto sempre as crises se tornaram mais lentas quando se trata da recuperação ao mesmo tempo levou ao contrário do que aconteceu na fase da democracia liberal a uma imensa ampliação da desigualdade e toda a ideologia da ascensão social que surge no pós segunda guerra mundial ela ela se desfaz diante de um aumento tão acelerado da desigualdade no mundo principalmente porque as finanças passam a ter uma preponderância na economia levando a uma redução dramática das dos próprios investimentos produtivos comprometendo também ampliação de empregos e oportunidades prejudicando trabalhadores pequenos proprietários pequenos agricultores e mesmo aqueles que produzem para o mercado interno não tem dimensão para transformar uma parte das suas empresas em bancos esse processo explica esse processo de extrema desigualdade de perda da daquilo que você falou que é a hipótese de que sempre o meu filho viverá melhor que eu levou a um problema na questão da democracia a democracia se vê mitigada nós não estamos vivendo a democracia expansão democrática do pós-guerra depois de 80 tanto com o Reagan quanto com a Tati mudou através de uma desregulamentação brutal do sistema financeiro mudou as condições pelas quais se apropriam se apropriam dos lucros e aí se vê aquelas manifestações 1% contra os 99 aquilo que a Oxfam fala do mundo do Brasil dos Estados Unidos e de da Inglaterra e de qualquer país um aumento imenso dos ricos um aumento dos muito ricos baseado em títulos ações e manipulação financeira e uma diminuição inclusive do desenvolvimento científico e tecnológico com redução de emprego e com uma precarização do trabalho é interessante que isso de uma certa forma foi um pouco contrarrestado na América Latina pelos governos populares porque enquanto esse processo ocorria nós estávamos em plena fase de distribuição de renda aqui no continente na Argentina no Brasil no Uruguai nos outros países alguns mais outros menos mas a grande maioria estava nessa fase este processo que vai levar a crise de 2008 e 2009 ele mostra também começa a mostrar também um grande problema porque quando os governos não são capazes de atender as demandas sociais eles se tornam progressivamente não de forma vamos dizer assim explícita mas eles fazem com que uma parte da política se torne irrelevante para as pessoas as pessoas identificam na incapacidade de atendimento da política uma deterioração dela e surge também do ponto de vista ideológico e cultural e muito manipulado pela mídia uma intensificação uma radicalização da forma tradicional de explicar a realidade que é explicá-la pela aparência aparência das coisas daí é estarecedor mas é isso que acontece que os migrantes os migrantes mexicanos sejam responsáveis pela concentração de riqueza no maior império do mundo quando essa concentração de riqueza deriva de um modelo de curto prazo em que CEOs ou seja os donos das empresas e também seus dirigentes e a auto-administração recebem em ações e os preços das ações então tem de ser manipulados para cima e o crédito passa a ser um instrumento de especulação toma emprestado aplica na bolsa comprando a sua própria ação até a Apple que tem um lucro de mais de 800 milhões de dólares ano toma emprestado porque como todos sabemos a rentabilidade do capital de terceiro é sempre exigida menor você pode ter uma rendabilidade menor do que o seu capital então este processo é um processo brutal de concentração de renda e aí por que o Trump por que o Brexit por que o crescimento da extrema direita de uma certa forma nós estamos numa transição eu não acho que a gente pode explicar internacionalmente por aquela frase do Gramsci a situação que o novo não nasceu e o velho não morreu o velho perdeu é que nem é serpente perde a pele o velho perde a pele a pele hoje é outra a pele não é o capital o capital industrial oligopolista a pele é o capital financeiro essa pele é que voltou novinha em folha desde os anos 80 e está maturando esse é um processo eu considero que há um problema sério sim em relação a democracia liberal e concordo a democracia liberal para nós da esquerda latino-americana não é Tayana que discutimos entre os limites da representação democrático burguesa que não bastava só falar em liberdade de organização não bastava só tornou a democracia liberal algo progressista em si porque ela perde a data de validade para eles mas não perde a data de validade para nós e aí eu acredito que surge duas coisas surge também essa incapacidade altera incapacidade de responder no nível de outrola as demandas da população surge a questão que é internacional de desvalorização da política de imensa desvalorização da política porque é um método pelo qual jamais aparece que é a questão da desigualdade que é o produto da reação das pessoas eu reajo contra os migrantes eu reajo eu vou reagir eles estão tirando meu emprego é a minha visão imediata não é a visão ou seja não é o processo do sistema e isso eu acho que ocorre eu acho que ocorre também em algumas manifestações por exemplo por exemplo nós tivemos uma manifestação aqui parecida como os jalecos amarelos que é os caminhoneiros de fato aumentar em 400% o preço da gasolina é um escândalo e transforma os donos de empresa eles eles também estão incomodados eles não tem condição de cálculo econômico você não sabe o que você vai gastar qual o seu custo tem problema para o caminhoneiro que tem seu caminhão tem problema para todo mundo mas a causa disso é o aumento do preço o que leva ao aumento do preço o que leva ao aumento do preço é uma submissão de um governo aos interesses de uma minoria que controla que controla o as ações financeiras da Petrobras e ao invés de prestar contas por conjunto você presta conta para essa minoria a manifestação passa a ser contra o aumento do petróleo contra o aumento do gás de cozinha lá agora é contra a taxação a taxação eu acho ótimo diversificar a matriz energética só que o problema da França não é a diversificação da matriz energética é como em qualquer país da Europa a imensa perda de direitos e precarização do trabalho que estão tentando fazer e que chega a um ponto que passa da medida quando passa da medida o movimento também ele se extrapola ele aparece ele se se transforma e se torna um movimento que muitas vezes rejeita a política por quê? porque o processo de desqualificação da política tinha começado lá atrás nós aqui vivemos isso e eu acho que temos de discutir quais são as formas de democracia que estão substituindo a democracia liberal alguns chamam de democracia mitigada outros falam estado de exceção que corrói a democracia por dentro você tem várias categorias e várias manifestações disso aqui no Brasil nós vivemos nos últimos anos a partir do golpe de 2018 16 nós vivemos um processo de construção de constituição eu acredito de uma de um não tendo a melhor forma de denominá-lo eu escolho estado de exceção ou seja aquele que convive com a democracia em que corrói a democracia por dentro não é como uma ditadura militar que nós já vivemos que você tem uma eliminação integral dos direitos o direito de manifestação de liberdade de imprensa de organização você tem uma perda genérica para todas as pessoas em todas as circunstâncias esse é o processo de ditadura qual é a diferença do que nós estamos vivendo porque que sempre negaram que seja golpe negaram que seja golpe porque o golpe evidencia né e vamos dizer revela e torna claro faz um striptease de uma tomada indevida do poder por isso não pode chamar golpe porque ao contrário dos golpes passados vocês lembram que tomavam uma televisão ou um rádio e falavam olha aqui dei um golpe aqui assim assim assado o golpe os golpes anteriores eram evidentes esse tem de se ocultar o golpear a democracia neste novo momento é algo a ser ocultado então eu digo para vocês eu acredito que há que radicalizar a luta democrática combinando com a emergência do neoliberalismo não é possível sermos só democratas é bom lembrar que no Brasil começou com o meu impeachment passou com a adoção de uma pauta econômica e social anti soberania nacional também que não teve nenhum voto e e passou e chegou o momento em que prende-se o Lula porque o Lula ia ganhar a eleição então você ter três momentos da etapa anterior que prepara uma nova escalada essa essa que o Lula não podia ganhar a eleição derivava do fato do seguinte todo o sistema golpista ele tem de se reproduzir deixar o Lula ganhar a eleição impediria a reprodução impediria que eles aprofundassem a venda da Petrobras que eles ampliassem a perda e a desregulamentação dos direitos dos trabalhadores porque estão dizendo que a reforma trabalhista é incompleta a previdência e a escola sem partido a independência do Banco Central e por aí vai o Lula não podia ganhar a eleição e estava ganhando fizeram de tudo para ele não ganhar prenderam primeiro fizeram um processo depois prenderam depois de prender impediram que ele fosse candidato depois de impedir que ele fosse candidato impedir que ele falasse esse processo culmina culmina com uma eleição nessa eleição se pretende legitimar todo esse processo anterior sobre uma hegemonia no caso do Brasil não necessariamente todos assumirão essa forma mas no caso do Brasil um autoritarismo que tem um corte neofascista no Brasil por que neofascista porque ele articula o neoliberalismo é claro com um componente que é você não basta você derrotar eleitoralmente seus adversários a derrota querer derrotar eleitoralmente o adversário é da regra do jogo democrático faz parte do jogo democrático mas destroçá-los não faz destruí-los não faz nem os adversários políticos nem os movimentos sociais militantes este corte é esse corte que faz com que se combine duas coisas há que ter muita por que que eu falo em radicalizar a democracia que é a coisa mais importante para nós formalmente porque eu acredito que a democracia é uma maneira a radicalização da democracia é uma maneira de você combinar o caráter popular dos direitos sociais do seu povo ou de qualquer povo com a defesa da sua soberania porque nos nossos países está em questão sim para quem que vão nossas riquezas né para onde que vai tudo que nós conquistamos em matéria de de por exemplo não é só dos nossos minérios e das nossas terras férteis mas toda a tecnologia que nós desenvolvemos para fazer um jato né um jato médio tem uma tecnologia o Brasil produz jato médio e eles fizeram o que estão querendo vender quem produz os jatos médios e concorria com a com a com a com a com a e com a e com a e com a querendo vender para a e com a e com a e com a isso é tecnologia feita por nós você pode compartilhar ninguém é contra de fazer parceria mas por que vender a mesma coisa nós somos um país que conquistou a exploração a capacidade de explorar em águas profundas com grandes em grandes profundidades e com altas temperaturas por que entregar os os poços ah não o a Petrobras não tem dinheiro como que a Petrobras não tem dinheiro se qualquer banco do mundo procurará uma empresa de petróleo para emprestar então nós vivemos um momento em que tem muita coisa em questão e a democracia é uma forma pela qual nós teremos de nos manifestar e de levar até o último até o limite toda um processo de luta eu acho e aí eu quero encerrar falando isso eu acho que tem além disso uma outra grande novidade além da emergência da extrema direita que tem uma outra grande novidade internacionalmente falando que são as chamadas novas mídias não acho as novas mídias elas neutras elas elas como qualquer como a gente não fala que a televisão e o rádio ou qualquer coisa é neutra as novas mídias são novas mídias são tecnologias que podem ser usadas de várias formas nós assistimos nessa última eleição o aspecto disruptivo o disruptivo depois eu explico o que é no que se refere a eleição brasileira pela primeira vez quem não tinha partido não tinha tempo de televisão e não ia ao debate pôde ganhar eleição mas como como que sem partido sem tempo de televisão e sem a debate você ganha uma eleição porque se criou um novo território político o território político é feito pela nova mídia se nos Estados Unidos eles usaram o Facebook aqui eles usaram o Whatsapp o que que é disruptivo é disruptivo quando qualquer tecnologia ela ao entrar no sistema político ela faz desaparecer uma outra exemplo eu sou da época que a gente usava aquele aquele não não eu estou falando aquele negócio nem sei o nome dele mas a gente em vez de assistir a Netflix ou qualquer outro Prime Video ou qualquer outro a gente usava um cassete um cassete outro dia eu vi um disco de vinil eu sou da época do disco de vinil eu comecei minha vida escutando história de fada em disco de vinil vocês são mais novos eu sei a tecnologia é disruptiva o que eu estou dizendo é que a mídia social do ponto de vista político cria um outro espaço cria um novo espaço no caso do whatsapp ele é mais complicado porque é um espaço no qual se a relação é bilateral então você não tem uma situação de diálogo coletivo no sentido inicial o diálogo coletivo sempre é filtrado através de uma relação e isso permitiu um nível de expansão do território em que nós não estávamos completamente presentes nesse território e isso está acontecendo no mundo inteiro não é só no Brasil a presença forte de mídias sociais né eu acredito que a radicalização da democracia tem de passar pelo uso das mídias sociais como forma de interação entre todos nós precisamos disso para poder expandir esse processo principalmente nós que teremos aqui na América Latina para nós será muito importante que as nossas articulações se dê em vários níveis mas nós não podemos prescindir de uma grande frente democrática e popular não podemos prescindir dessa articulação então eu encerro dizendo que eu acharia assim muito oportuno para todos os movimentos partidos organizações conglomerados que lutem do ponto de vista progressista ou do que no passado era um terreno que chamava esquerda e que eu acho que nós temos de torná-lo um terreno novamente fazer esse terreno modernizado se tornar novamente um terreno que atraia milhões de pessoas jovens e trabalhadores nós vamos ter de usar essas mídias até porque cá entre nós aqui no Brasil os trabalhadores usaram em greves eu me lembro das greves que envolviam os trabalhadores de hidrelétricas e usaram também como mecanismo de convocação na greve dos caminhoneiros os jalecos amarelos fizeram o mesmo então não é algo que a gente pode achar que não veio para ficar o uso das mídias sociais nos movimentos políticos e sociais veio para ficar ou a gente encara eles ou seremos burocratas muito obrigado obrigada presidenta pela sua intervenção nós vamos abrir agora para algumas intervenções lembrando que o tema dessa mesa é alternativos e caminhos na luta e na defesa da democracia e vamos também priorizar as pessoas que não fizeram intervenção ontem de com ele não esses Ele é um booleiro. 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 E valorizar também os passos de fala aqui para quem se inscreveu. Alô? Oi. Temos dez inscrições. A mesa pede que se mantenham em dois minutos para que a gente possa ouvir a todo mundo e depois ainda retornar para a mesa. O primeiro é o Roy Daza. Cadê o Roy? Eu quero chamar todo mundo aqui para o Roy Daza, aqui com a Reiko. Eu peço, eu peço, Roy, você pode se apresentar. Eu peço que cada um que vier aqui para a frente se apresente antes, por favor. Roy, eu peço que o Roy Daza. O Roy Daza tem um papel muito particular e profundo tem, a nosso ver, uma grande importância. Se não fosse pelos princípios democráticos que nós sustentamos durante todo este tempo de acoso e de assédio ao nosso país, simplesmente a democracia na Venezuela teriam sido substituída por os mesmos que em abril de 2002 implantaram a última ditadura feroz em meu país. No meu país que teve uma particularidade, o povo foi capaz de derrotá-la em 47 horas, com a unidade nacional, com a unidade de todas as forças políticas e sociais que fizeram da bandeira da democracia, um exemplo para a América Latina e para o mundo. Por isso nós não entendemos como algumas pessoas são incapazes de compreender a profundidade, a importância, o significado que tem o processo político democrático venezuelano. Muito obrigada. Obrigada, Roy. Seu crachá. Eu informo que quem trouxe o crachá aqui vai receber ele meio molhado, porque caiu a água da minha mesa. Muito obrigado, né? Muito obrigado a se colocar no pescoço. 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 Dice. Dice Conrado Veiga. Dice Conrado Veiga. Dice Conrado Veiga. Depois da Dice, a Blanca Flora. Eu peço que já fiquem atentos para a próxima intervenção. Bom dia a todos. Sou Dice Maníaco Conrado Veiga. Moro na Itália, em Roma. Dou a palavra ao meu filho, porque eu acho que os jovens têm que ter a sua parte. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Presidenta Dilma. É uma honra estar aqui. O Comentato Italiano Lula Libre nasce em abril deste ano por vontade de associações, de partidos, de algumas pessoas que há anos são dedicadas à solidariedade com o Brasil e que se unem para apoiar a defesa da democracia brasileira e pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Ao contrário do que muitos brasileiros dizem, nós brasileiros no exterior continuamos a nossa luta pela democracia no Brasil e por Lula livre. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer essa fundação, a organização do PT e os companheiros Clarice e Mila e para promover o evento em Roma dia 14 de dezembro, Brasil, Europa e Resistência, Direito à Democracia, na Casa Internacional da Lidona. Será presente a nossa vice-presidente, Manuela Dávila. O evento nasce para entender e saber como organizar a resistência nos dois continentes. Lula livre. Lula livre. Aplausos. 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 Primeiro lugar, eu acredito que quando há uma guerra civil, Porque aqui também houve, em quase todos os países do nosso continente, é fácil diferenciar quem está de um lado e quem está do outro. Mas numa luta política, onde não há guerras, fica difícil para os povos identificar quem está de um lado e quem está de outro, porque os meios de comunicação fazem a campanha dos oligarcas e dos burgueses e os movimentos sociais e os partidos de esquerda. Embora tenhamos alguns meios, não temos a capacidade de chegar a toda a população muitas vezes. Então, eu penso que é muito importante falar de uma democracia burguesa e de uma democracia popular aqui com a nossa presidenta Dilma Rousseff, porque se só falarmos de democracia, estaremos contribuindo para essa confusão. Outro elemento que eu quero mencionar é que estamos em uma luta de classes e também já não se usa o termo luta de classes. Dizemos sociedade civil, mas os setores empresariais são tão abusivos que se metem nesse grupo da sociedade civil quando sabemos que eles não fazem parte. Eles são os donos do poder econômico e dos meios de produção majoritários e como eles detentam o poder econômico, eles têm a capacidade e os meios tecnológicos de chegar a todos os lugares. Então, devemos retomar os conceitos que algumas pessoas dizem que já não há classes sociais. Pelo menos em El Salvador, muita gente diz que já não há classes sociais. Então, devemos retomar os conceitos junto com a população, na relação com a população. E estes dois elementos, aqui no Brasil está muito claro que o presidente Lula tinha um modelo econômico e social para empoderar os setores populares. Mas quando enxergam isso e no nível internacional tem uma incidência a favor dos povos, acaba sendo intolerável para o império e para os oligarcas daqui, ter um líder sindical como presidente da república. Nosso respeito, admiração e apoio à luta pela libertação do presidente Lula. Obrigada, Blanca. Alberto Quitanilha e depois a Patrícia Valim. Bom dia, em nome do Partido Socialista do Peru, integrante do Novo Peru, uma saudação aos organizadores, em particular à companheira Dilma Rousseff. Queremos nos unir a esta cruzada internacional pela liberdade do companheiro Lula da Silva. Duas ideias centrais. Não esquecemos que hoje no mundo estamos numa situação excepcional. Existe uma acumulação de riquezas como nunca antes. A pobreza que existe no mundo hoje é fruto da desigualdade, não é fruto da escassez. Em segundo lugar, há questões que devemos colocar na frente de todos. A livre circulação de pessoas no mundo antes dos tratados de livre comércio. E o papel da democracia. Devemos assumir a democracia liberal republicana com todos os seus defeitos, como uma forma que também para nós, não como atalho, mas sim como condição que devemos defender se formos socialistas. Finalmente, devemos defender o meio ambiente e lutar pela mais absoluta igualdade plena entre todos os seres humanos. Obrigada. E que Lula esteja em breve em liberdade. Lula livre. Valência Galin e depois Ivanildo de Deus. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Patrícia. Eu sou professora da Universidade Federal da Bahia. Sou do Conselho Sérgio Buarque de Holanda, aqui da Fundação Passeu Abramo, e professora da Flaxo do mestrado. Eu vou contar uma história rápida, que eu acho que diz muito sobre os caminhos que a gente pode pensar em trilhar como resistência, não só no Brasil, como na América Latina. Em 1798, um grupo de homens negros, pobres e pardos da cidade de Salvador, eles organizaram uma revolta muito forte e vários pontos que eles reivindicavam, alguns deles eram a possibilidade de fazer política acesso à água, porque, naquele momento, os senhores de escravos e os senhores de engenho, eles privatizavam o acesso à água. Eles construíam seus engenhos à margem dos rios, por exemplo, o Paraguaçu, que ficava em Cachoeira, no Recôncavo, e isso proibiu o acesso à escovadeira, lavar a boca, tomar banho, comer... Enfim, uma série de situações que a água propicia e é fundamental como direito à cidadania, acessos básicos. Bom, esses homens fizeram política, organizaram a tecnologia da época que foi escrever bolentins na cidade de Salvador, convocando para uma revolução. Eles foram presos, depois de um ano eles foram enforcados e tiveram seus corpos esquartejados numa praça que até hoje existe em Salvador, chamada Praça da Piedade. A história do Brasil é bem irônica. O acesso à água... Tudo isso para dizer que o acesso à água só foi garantido, dois séculos depois, numa das políticas públicas mais lindas que a gente tem no Nordeste e que faz parte do lulismo do Nordeste, que é completamente diferente do lulismo que é aqui no Centro-Sul. O impacto das políticas nordestinas do lulismo, tanto nos governos de Lula quanto de Dilma no Nordeste, ele não é, não são os mesmos no impacto dos governos aqui do Centro-Sul. A gente tem um programa chamado... A gente teve um programa chamado Cisterna para Todos, com um milhão e meio de cisternas, que garantiu aquilo que a gente chama lá na Bahia e demais regiões de Revolução Severina. Isso possibilitou o empoderamento de mulheres negras, que são, em sua maioria, mães que criam seus filhos sozinhas. O meu ponto é... Os homens que condenaram os homens de 1798 à pena capital de enforcamento e esquartejamento dos corpos é uma família que chegou no Brasil com Tomé de Souza, cujos descendentes estão hoje no Ministério Público do Paraná. E eu não posso falar o nome dessas pessoas, eu mostro a trajetória dessas famílias, mas elas estão na política brasileira desde 1549 e desde 1548. Meu ponto aqui, primeiro, é agradecer, dizer que não é possível, hoje, qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de democracia radical ou barbárie, se a gente continuar no Centro-Sul fazendo qualquer tipo de pacto às custas da miséria estrutural e histórica do Nordeste. Nós, no Nordeste, a gente conseguiu fazer um cinturão de progresso, de progressista, de governos à esquerda, muito em razão dos impactos, muito não, sobretudo em razão dos impactos do lulismo nas nossas regiões. Então, é isso que eu gostaria de propor, que a gente discutisse os lulismos, não é um só, e o legado dessa escravidão, que eu acho que explica muito esse universo da nossa classe média escravocrata, racista e fascista. Obrigada. Patrícia, esse é o crachá. Agora o Ivanildo, e depois do Ivanildo, o Andy. Bom dia. Bom dia também ao presidente Lula. Eu queria me reportar a dois pontos distintos na história do Brasil. A era Vargas, que terminou de 30 a 45, onde o Brasil alcançou pela primeira vez um respaldo internacional, especialmente na sua economia com o petróleo. E na era Lula, não é, quando o Brasil realmente se desenvolveu, começou um processo de franco desenvolvimento, não é, e que a economia, Lula descobriu outra coisa, o Vargas, o petróleo, Lula, o pré-sal, o petróleo também. A partir da Segunda Guerra Mundial, não é, já tinha terminado a era Lula, estabeleceu-se um projeto imperialista para impedir o Brasil de crescer e de se desenvolver. E esse projeto imperialista, logicamente, quis transformar o Brasil em colônia. Nós vivemos, nós vivemos apenas 19 anos de democracia frágil, e nós vivemos, a direita suportou 19 anos no primeiro momento e suportou também apenas 31 anos de 1985 até 2016, não é, quando a presidenta Dilma foi injustamente caçada, não é. Então, nesse momento que eu quero dizer aqui, com estado de exceção ou com estado sei lá o que que foi estabelecido no Brasil, existe um projeto permanente de colonialismo brasileiro porque os Estados Unidos não suportam e nunca suportaram um país soberano na América Latina como o Brasil. Então, há um impedimento para que o Brasil cresça, para que o Brasil se desenvolva. E as elites brasileiras estão, a mercê, continuam sendo braços dos Estados Unidos da América e de todo o imperialismo, de todo o capital internacional. Então, nós não podemos, em nenhum momento mais, ficar pensando em fazer alianças com a extrema-direita brasileira ou com a direita brasileira, porque eles sempre, historicamente, se aproveitaram de nós. E nós temos que nos manter firmes a partir de agora. Firmes numa luta para que esse Brasil seja realmente um país soberano e desenvolvido. E, sobretudo, que não existe democracia sem a participação popular. Essa democratura, como já foi dito aqui agora, ontem, não existe. Então, nós temos que manter firme. E a luta tem que ser para sempre, tem que ser uníssona. Todos nós teremos que lutar firmemente para que a gente consiga transformar este país em um país verdadeiramente soberano e desenvolvido e que o povo participe efetivamente do seu processo. Lula, nós vamos te tirar daí, cabra véi! Valeu! É o Andy e depois o Walter Pomar. Obrigada. O Andy já pega aqui. Obrigada. Bom, meu nome é Wendy Mears. Eu sou dos Estados Unidos, infelizmente, desculpa por todas as coisas horríveis que o meu país faz. E, bom, eu tenho uma pergunta para a presidenta Dilma, mas parece que já foi, não sei. Mas, bom... Ela deu uma saídinha e já retorna, teve que dar uma entrevista agora. Tá bom, então. Eu anoto a pergunta e falo para ela. Tá bom, obrigada. Então, lendo a apuração depois da eleição de 2018, deu para ver que o voto combina com o bolso. As pessoas com mais poder econômico votaram no Coiso. Mas tinha também um grupo das pessoas que ganham, por exemplo, só dois vezes de salário mínimo, que também votaram nele. Então, a minha pergunta é para a presidenta Dilma Rousseff, e ela era ativista e ainda continua sendo, mas você lutou na rua. Então, ela entende bem o espírito da esquerda. Então, eu gostaria de saber como a esquerda brasileira e PT, inclusive, pode achar de novo e preservar esse espírito da esquerda. E quais são os planos concretos e medidas concretas para recapturar os grupos da esquerda que a esquerda perdeu. E, especialmente, além disso, além dessa questão da mídia social e essas coisas virtuais, né? Porque eu acho que a gente tem que... A gente, né? Mas as pessoas aqui da esquerda também têm que ter contato com as pessoas. Então, eu gostaria de saber quais são os planos e medidas, pensando no futuro e na próxima eleição, e até as coisas que estão acontecendo falando da cidade e desses lugares. Então, só isso. Obrigada. Obrigada, Wendy. Walter Pomar e depois o Pedro Paulo Bastos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Tem muitas questões que foram apresentadas aqui, como essa discussão sobre a relação entre capital industrial, capital financeiro, a comparação dos caminhoneiros e dos coletes amarelos, essa opinião da Dilma sobre Frente Democrática Popular, mas eu queria tratar de um assunto só, que é algo que foi dito pelo nosso companheiro Virgílio Hernandes, do Equador. Eu acho o Equador um caso que teria que ser muito debatido entre nós, porque não houve um golpe ali, nem houve uma vitória eleitoral da direita. Nós ganhamos a eleição com Lênin Moreno e depois aconteceu aquilo que foi dito. Nós ganhamos. O candidato que foi apoiado pela esquerda latino-americana. Então, é um caso muito interessante. E o companheiro Virgílio nos disse aqui que, fazendo referência ao Tayana, seria um debate superado, o debate entre a democracia formal e a democracia substantiva, porque em suterreno le ganamos. No terreno da própria direita, nós impusemos uma derrota à direita. Primeiro, eu acho que nós ganhamos em parte. Nós ganhamos em alguns países da América Latina, muitos, muito importantes, mas não em todos. Entretanto, nós transformamos pouco. Claro que a gente deve falar bem e com razão de tudo o que a gente fez, mas nós não alteramos a estrutura de propriedade e a estrutura de poder nos nossos países. Tanto é assim que eles retomaram, utilizando a propriedade e os meios de poder que permaneceram, via de regra, intocados na maioria dos países que nós governamos na região. Por isso, eu não acho que tenha ficado demonstrado que esse debate entre democracia formal e democracia substantiva, ou para falar na linguagem que eu aprendi entre democracia burguesa e democracia popular, proletária, eu não acho que esse debate tenha sido superado. Aliás, tem um paradoxo. O paradoxo é nós não conseguimos, pelo caminho da democracia liberal, chegar ao socialismo em lugar nenhum do mundo, mas os fascistas chegaram ao governo utilizando os instrumentos da democracia liberal, não só aqui na América Latina, mas em outras regiões do mundo. Os mecanismos da democracia liberal, eles permitem que aqueles que atentam contra as liberdades democráticas possam chegar ao governo. por isso, eu não concordo que a defesa das regras do jogo ou a defesa da democracia liberal seja a nossa estrela polar. A minha pergunta é muito simples. Onde foi, na história, que o fascismo foi derrotado dentro das regras do jogo? Onde? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para o debate. Obrigada, Walter. Pedro Paulo Bastos e depois o Suplicy. Queria agradecer a organização e saudar os participantes internacionais. E eu acho que um consenso que saiu daqui é que é importante pensar formas de participação democrática além da democracia representativa, não apenas de modo que a democracia representativa substancialmente reflita consensos populares, mas que, na própria forma, o modo de transmitir esses consensos e a vontade popular enraize na substância ao longo do tempo. A enraize na substância ao longo do tempo. Mas eu creio que talvez tenha faltado discutir um pouco mais a questão da governança global. Porque muitos dos problemas que passaram os governos de esquerda ao longo da experiência dos últimos 20, 30 anos têm a ver com as limitações colocadas por determinadas regras institucionais que estão além do debate democrático que foram definidas basicamente pelo poder americano e que dão uma enorme liberdade e poder para a corporação internacional e para o mercado financeiro global. Considerando que estamos aqui reunindo um conjunto de líderes e representantes de movimentos de esquerda no mundo inteiro, não é o caso de nós pensarmos formas de elaborar uma reflexão conjunta a efeito de uma pauta, de uma agenda a respeito daquelas reformas que nós devemos ter para o sistema internacional e, particularmente, para a governança econômica da globalização financeira? Considerando, inclusive, que a Internacional Progressista foi criada na semana passada com a participação significativa do Ben Sanders, portanto, no coração do império da globalização financeira? Obrigada. 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 Aparecido o Araújo Lima e depois o Laurindo Lago Filho. Desculpa, é que tenho suplici antes. Pode falar ele? Ele estava... Está bom. Desculpa. Está erro da mesa. Eu sou Sidoli, sou do Conselho Constitutivo do Barão, e eu gostaria de perguntar para todos na mesa a questão dos coletes amarelos. Não sei se vocês estão sabendo, em Portugal está sendo convocado uma manifestação agora para 21 de abril, já tem 41 mil pessoas, 21 agora de dezembro, 21 de dezembro, já tem 41 mil pessoas que têm interesse em participar. Eu acho isso meio perigoso e gostaria de saber o que vocês acham dessa situação. Está bom? Obrigado. Obrigada. Suplici. Está ao lado. Olha aqui seu crachá. Bom dia. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta. A presidenta Dilma, ela referiu-se muito precisamente, e com razão, à presença da rede WhatsApp como decisiva no processo eleitoral brasileiro, especialmente na última semana, nos últimos 15 dias, isso é consenso aqui no Brasil. mas eu queria ressaltar que, na verdade, esse foi um momento agudo do processo. Existe um processo crônico ao qual nós não damos muita atenção, infelizmente, que é o processo da comunicação eletrônica tradicional, rádio e televisão. durante anos, talvez, sempre, o rádio e a televisão, como concessões públicas outorgadas pelo Estado para empresários, que têm interesses sempre empresariais muito maiores do que os interesses sociais, sempre estiveram ao lado das classes dominantes. E nos processos eleitorais, obviamente, estão sempre ao lado dos partidos conservadores. O processo crônico desenvolvido por esses meios de comunicação tradicionais, eles envolvem, basicamente, três funções. A criminalização da política, constante, todo dia, o duto aqui no Brasil, o duto de dinheiro que sai do Jornal Nacional diariamente, é a criminação da política simbólica. As pessoas não precisam nem ficar entendendo o que os apresentadores estão falando, mas eles passam no restaurante e vêm a tela com o duto de dinheiro, então, a política é toda corrompida. O segundo é a questão da segurança, programas policialescos que fazem da violência a resposta à violência, sempre é mais violência para responder à violência, todo dia, as pessoas têm medo de sair na rua, não muito pelo que acontece efetivamente na rua, mas pelo que os programas policiais mostram na televisão. E o terceiro é a questão moral. O rádio e a televisão entregue as seitas religiosas que pregam todos esses valores que foram pregados exaustivamente na última campanha eleitoral. Então, a pergunta concreta é a seguinte, o que fazer para ampliar, dentro dos limites da democracia liberal que nós temos, o que fazer para ampliar as vozes das classes trabalhadoras, das classes subalternas, nos meios de comunicação, da comunicação tradicional? Em outras palavras, como abrir rádios e televisões públicas, livres, independentes do capital, nos nossos países latino-americanos. é isso. Obrigado. Obrigada, Lalo. Mariana, Canal Púrpura. Bom dia a todas e todos. Bom dia, presidente Lula. Eu gostaria de dizer que eu sou do Canal Púrpura, Mídia Alternativa. Nós, da Mídia Alternativa, dedicamos todo o nosso trabalho para fazer uma narrativa de contrapeso a esse jornalismo, subjornalismo, de concessão que monopoliza a informação, principalmente em época de eleição, de disputa de poder. E eu acredito que uma das ferramentas, assim como a presidenta Dilma falou, de monopólio nessas eleições, além de ser o WhatsApp, foi sedimentar esse conhecimento sobre a despolitização do povo. Então, muitas pessoas com diploma na parede se sentem legitimadas a dizer que o povo do Nordeste não sabe votar, não sabe fazer política, quando, no fundo, elas tentaram dar lastro ao maior golpe que a gente já viu aqui no Brasil, ou, pelo menos, um golpe subsequencial. Obrigada. Eu gostaria de dizer, gente, que é muito importante dar voz às mídias alternativas, que podem não ser grandes, como a velha mídia que a gente vê por aqui, mas que, fazendo uma rede, conseguem fazer esse contrapeso. A gente viu na América Latina, sobretudo na Guatemala, pessoas com esse discurso de usar a tecnologia para combater ditaduras, e, no pacote das ditaduras, elas colocavam Lula, Dilma, como se tudo relacionado ao campo progressista fosse impositivo e não inclusivo. E, no final das contas, tudo isso para exaltar um pensamento ultraliberal que só serve para manter privilégios e manter excluído do processo social quem nunca teve os acessos que essa cúpula tem. E eu gostaria de agradecer, é a isso que eu dedico o meu trabalho, o trabalho do Canal Púrpura, que é mais que vermelho, é púrpura. Lula livre. Obrigada, Mariana. Opa. Andressa. Dois minutos. Bom dia. Saudar nossos líderes aqui, políticos. Está provado para nós, pela experiência brasileira e de outros governos progressistas, que não basta chegar ao governo ou ter maioria nas bancadas em nosso modelo de república democrática para garantir a implementação integral de nosso projeto. As forças de extrema-direita, financiadas pelo projeto de dominação do capital, mantêm sequestrados importantes setores de constituição da governabilidade. As representações das bancadas, os meios de comunicação, o sistema judiciário comprometido com o conservadorismo e passível de corrupção e, mais recentemente, têm insuflado as massas populares contra governantes e governos constituídos. Um mais baixo, por favor. Por conta do outro. Constituídos... Constituídos pela organização popular. Em oposição aos governos comprometidos com o funcionamento da macroeconomia mundial, sendo as políticas de petróleo o grande exemplo dessas relações. Assim, nesse modelo, a chegada ao poder pode provocar, muitas vezes, danos irreparáveis na imagem, atuação e existência de nossos representantes e nossas organizações voltadas à disputa pelo poder. Enquanto trocam constantemente suas camuflagem, nos impõe a interrupção de nossos processos de construção, engessando nossa atuação. É desafio para nós dar materialidade às nossas reflexões, buscando operar profundas modificações em nosso funcionamento, atuação e nas estruturas nas quais atuamos e das quais somos parte. Precisamos melhorar a qualidade da participação democrática, de modo que ela seja filtrada pela tomada de consciência e capacidade crítica consciente, livre da manipulação. A política não pode ser cíclica em termos de disputa, vitória, direita e esquerda. Ela deve ser acumulativa, capaz de aprender com seus equívocos históricos, evitando regressões negativas. Nosso desafio é que a democracia esteja livre da manipulação dos humores, do poder do dinheiro, suas fraudes e corrupções. Devemos refletir sobre as modificações no sistema de participação política, que precisa ser um projeto que vai caracterizar e dar unidade à nossa identidade democrática. Para isso, é essencial aumentar a participação popular através da ampliação da participação das organizações populares. Essa rede precisa ser constituída, estimulada, diversificando nosso modo de mobilização e a regimentação popular em busca de democracias estáveis para concluir com decisões tomadas por amplas coletividades para estarmos definitivamente livres desse modelo que tanto tem violentado e limitado nossas atuações. Obrigada. Aplausos Aplausos Companheiro Suplicy. Aplausos Dois minutos. Bom dia, presidente Lula. Eu acabo de encaminhar em mãos da presidenta Dilma um presente por seu aniversário, com muito carinho e solidariedade a ela. Ela faz aniversário dia 14, sexta-feira próxima, e eu dei a ela o livro que hoje é o mais completo sobre por que a renda básica será um instrumento fundamental para se garantir liberdade real a todos. Renda básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã. E quero transmitir a ela que fiquei muito encorajado pela energia e a força dela, pois ambos, tanto ela quanto eu, estávamos liderando as pesquisas de opinião para sermos eleitos senadores. Na reta final, nos últimos dias, ambos fomos bombardeados por um impulsionamento fantástico que aconteceu nas redes sociais, e sobretudo pelo WhatsApp, com informações distorcidas, fake news a respeito de nós dois. E eu acho que isso ainda precisa, Laura, ser colocado de maneira mais rigorosa junto à justiça eleitoral, porque este volume de impulsionamentos foi de tal ordem que não apareceu nas despesas registradas por nossos adversários, junto à justiça eleitoral. Eu vou lhes contar, outro dia eu fiz uma visita à eleita senadora, em segundo lugar, Mara Gabrilli. Conversamos, tivemos um diálogo muito respeitoso, eu dei até meu livro para ela. E muitas vezes tivemos diálogos, eu senador e ela, deputada federal, a respeito das pessoas com deficiência, porque eu apresentei diversos projetos relativos a pessoas com doenças raras, mas neste diálogos, mas neste diálogos, ela me disse que foi informada por um representante da colônia judaica, de que um empresário, ela até me disse o nome, agora não saberia repetir, ligada àquele que chegou em primeiro lugar, o Major Olímpio, que realizou 20 milhões de Impulsionamentos por dia, nos últimos três dias, para atacá-la. Se isso foi feito com ela, eu imagino que terá sido feito comigo, assim como com a querida presidenta Dilma Rousseff, que justamente ela, nós tínhamos sete senadoras, e agora voltaremos a ter apenas sete senadoras. Tínhamos mulheres 51, agora passaremos, agora serão 77 mulheres, houve um progresso. Agora, a presidenta Dilma foi a primeira mulher brasileira a se tornar presidente da República, um salto formidável. Então, toda a força para a presidenta Dilma, ela me transmitiu a energia para eu continuar com vocês a luta por Lula livre e um Brasil mais justo. Muito obrigado. Bom, pessoal, encerramos aqui a fase de intervenções. Nós vamos voltar agora para a mesa, para os nossos companheiros aqui. A presidenta Dilma, eu vou inverter a ordem, a presidenta Dilma está concedendo algumas entrevistas e, assim que ela tiver condições, ela retorna à mesa. E, ao fim das exposições aqui, das respostas, nós teremos um breve encerramento com a companheira Mônica Valente. Então, eu vou passar agora a palavra para o Giacomo Filibeck. Obrigado. Muito obrigado, Rosana. É muito no nosso prato. No nosso prato, muito alimento para o pensamento, como se diz em inglês. Muitas coisas para a gente pensar, refletir. Então, é interessante ler com calma, vai ser interessante ler com calma todas essas questões que foram levantadas. Eu entendo também que existe muito apetite na sala sobre a questão da democracia, a questão chave e a dicotomia entre os diferentes modelos de democracia e sua eficácia e sua eficácia e sua eficácia em ser verdadeiros e significativos para os povos. Eu gostaria de, talvez para simplificar em excesso, não é a melhor coisa, mas enfim. Nós fomos criados na esquerda italiana, tendo a herança do que significava o regime fascista durante 20 anos no meu país. O que Voltaire disse, alguns centenas de anos atrás, de que eu daria minha vida para você dizer o que quisesse, mesmo que eu discordasse com fundamentalmente, isso é uma força condutora. É a base, é o conceito básico. Ter um ambiente democrático verdadeiro. É verdade que também é perigoso, porque isso pode permitir pessoas iliberais, não-democratas, de tentar conseguir consensos via meios democráticos. E, então, o Voltaire disse muito bem que a história mostrou que isso é possível, os fascistas chegarem ao poder por vias democráticas. Então, fizemos uma lista aqui de novos exemplos autoritários. Eu, pelo menos na família socialista, social-democrata europeia, nós acreditamos no nosso sistema democrático parlamentar, já que é um sistema baseado em uma confrontação de minorias, porque ninguém na Europa tem real maioria. Todo o modelo de integração europeia, de projeto da União Europeia, é que é uma união de minorias. Ninguém pode governar o outro. E, se nós perdermos isso de vista, então a gente perde toda a lógica de todo o princípio de estar juntos. O que a extrema-direita faz? Eles criam inimigos, inimigos dentro da sociedade e fora dela. Eles tentam explorar os medos das pessoas, alguns medos legítimos. Vamos voltar à transição ecológica e ao debate. Se eu estou dizendo que em 30 anos nós vamos ter um aumento de 1,5 graus na temperatura média do planeta, e isso é trágico com várias consequências dramáticas, se eu digo isso para um estudante universitário em Milão ou em Berlim, ele vai dizer, vai entender, sim, vamos combater isso. Se eu falar a mesma coisa para um casal de 50 anos, com filhos adolescentes, que têm dificuldade de pagar as contas no final de um mês, isso não é muito convincente, porque eles não estão nem aí para daqui a 30 anos, eles querem saber o que acontece no fim do mês, se vai dar para pagar as contas. O que a direita faz? Ela explora esse medo sem resolvê-lo e criando culpados, inimigos, para botar a culpa em outros. Nosso papel sempre tem sido resolver o medo, oferecer soluções, mas a solução não pode vir sem a confrontação de ideias, o debate, o diálogo dentro de um sistema democrático parlamentar verdadeiro, que é o que nós deveríamos construir e fazer funcionar e melhorar dentro do sistema da União Europeia. É verdade, essa democracia, que foi por meio de uma democracia como essa, que o presidente Lula foi eleito, que a presidenta Dilma foi eleita, então temos que tomar cuidado quando temos uma crítica legítima e séria do modelo, que às vezes a alternativa pode nos levar para cenários ainda piores do que a gente enfrenta hoje. Eu gostaria só de, como vocês dizem, em muitas das intervenções, isso é uma questão em si mesma que deve ser exaurida, com um debate muito mais aprofundado, mas é apenas o meu comentário superficial, a minha leitura superficial da situação. Então, para concluir com outra questão que foi levantada pela presidenta Dilma e muitos de vocês, o nosso companheiro senador, as notícias falsas, as novas ferramentas para influenciar e impelir o consenso numa situação ou noutra. Existe uma tendência crescente que esse mecanismo tem um impacto severo nas nossas democracias. E existe também um jogo de culpas geopolítico entre diferentes poderes, dizendo que não é apenas um jogo entre forças políticas dentro dos países, mas também tem países estrangeiros, governos estrangeiros, que tentam influenciar o que acontece em outro país. Bom, é tudo verdade. É muito possível que na Turquia você tenha fábricas de trolls, robôs eletrônicos, que tentam influenciar as eleições na Itália, ou na Rússia, ou na China, ou nos Estados Unidos, quem sabe? Mas eu tenho que lhes dizer que na Itália nós não perdemos a eleição esse ano por causa de notícias falsas. Nós não perdemos por causa das correntes de WhatsApp, nós não perdemos porque no Facebook os outros estavam com um resultado melhor do que nós. Nós perdemos a eleição porque, infelizmente, nós fracassamos na tentativa de compreender que a crescente desigualdade da nossa sociedade não estava sendo cuidadas pelos nossos governos. Nós fizemos muita coisa e fizemos tentando manter nosso orçamento organizado, mas a insatisfação popular, a falta de confiança, a falta de credibilidade também dos nossos partidos nos levou a perder a eleição. Não foi fake news, não foi WhatsApp, embora isso tenha estado presente. Não tentemos, então, nos esconder por trás da ameaça que esses novos instrumentos, essas novas ferramentas podem gerar. Nós não precisamos de álibis, nós temos que responder pelos nossos acertos e nossos erros também. A gente ficou muito feliz com a vitória do Obama, e o Obama também ganhou, em grande medida, por causa das redes sociais. Então, se a sua oferta, se a alternativa que você oferece à população não é clara e não fala das necessidades das pessoas, você vai fracassar, com ou sem uma exploração das redes sociais, do WhatsApp e tudo o que vem com isso. Então, investiguemos, portanto, as razões dos nossos fracassos, façamos debates sobre o futuro da democracia, a democracia que nós queremos, mas não percamos de vista que temos que ser responsáveis, prestar contas para os nossos próximos partidos, para os nossos valores, para os nossos integrantes, os valores em que nós todos nos baseamos. Muito obrigado. Eu não disse antes, eu também quero dizer bom dia, Lula. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a companheira Maite Mola. Bom, eu opino que muitas das perguntas na verdade são retóricas, porque são perguntas que todos sabemos a resposta, mas é uma forma de desafiar a mesa para ver como as diferentes forças que estão aqui respondem. E eu vou entrar nessa provocação. Erdogan ganhou democraticamente as eleições. Bom, eu tenho dúvidas. em primeiro lugar, porque o líder do GDP está na cadeia há um tempão, então eu, Maite Mola, estou tentando, estou com busca de captura na Turquia, porque eu estava com um cartaz que dizia Erdogan lagrão, então eu não posso voltar para a Turquia, não posso entrar na Turquia. Eu tenho muitos problemas partindo da base de dizer que Erdogan foi eleito democraticamente. Se o fato de votar deve significar votar livremente, eu tenho dúvidas. E eu quase estou com saudade do que a gente chamava de democracia burguesa, e estou deprimida de ter que dizer isso, porque a democracia que nós temos agora, eu não sei se é liberal, extremamente liberal, ou o que é. E um detalhe, na segunda-feira, ontem, em Marrakech, ocorreu a reunião dos líderes dos países que não são muitos, 160, e sabemos o que significa os que não foram no Fórum de Migrações. E o governo belga estava composto pela direita e pela extrema-direita para ser educado. Então, a extrema-direita pediu ao primeiro-ministro pediu que não comparecessem nessa... e ele foi. Então, ficou quebrado o governo na Bélgica. Eles estão com crise de governo. Bom, nós temos que inventar novas palavras, né? Eu acho que... E aqui vou ser implacávelmente... Eu acho que o nosso problema não é um problema com os conceitos, ou melhor, com como tentamos convencer as pessoas de que existem classes sociais, existe luta de classes, e que esse tipo de concepções que nós, neste âmbito, temos muito claras para nós, e a extrema-direita explica muito facilmente, diz, o imigrante é seu inimigo porque ele tira o seu trabalho. E não se pode dizer na Espanha, porque na Espanha tem 3 milhões de residências, vazias desocupadas, e outros 3 milhões de pessoas que moram na rua. E por que tantos jovens, milhares de jovens têm que sair da Espanha? E nós temos que dizer, o inimigo é o patrão, não o imigrante. nós devemos dizer que existem classes sociais e a luta de classes. Temos que ver que tipo de mensagem essa direita que é tão inteligente transmite. Porque Marine Le Pen é gênia. Eu estive observando a campanha eleitoral, é genial. Diz, não, nós percebemos que a religião deles é diferente, a cultura é diferente, e as pessoas engolem isso, chamam a religião de cultura, e nós precisamos, nós da esquerda, aprender muito, porque temos exemplos muito simples nos nossos países para poder chegar nas pessoas e conversar e dizer que por trás de tudo isso está a luta de classes e temos nossas propostas. Ponto seguinte, autocrítica, será que nós investimos suficiente tempo e dinheiro, nós, esquerdas, forças progressistas, na mudança nos meios de comunicação, estamos levando isso suficientemente a sério, essa luta que devemos empreender nesse campo, porque isso não vai acabar. Nós ainda estamos na época que devemos levantar cartazes, sim, acho que temos que sair na rua, conversar com as pessoas, mas também temos que nos preocupar dentro das nossas organizações para estarmos preparados para essa luta nos meios tecnológicos. Nós temos menos dinheiro que a direita, mas rádio, através da internet, tem um monte de coisas que a gente pode fazer se a gente dedicar tempo e algum dinheiro. Essa é uma análise fundamental. Em quarto lugar, sobre a governança e tratados internacionais, poderia fazer uma tese de doutorado sobre isso, mas eu posso dizer que eu espero um modelo regional na Europa e apoio um modelo regional na Europa como a ALPA, como a CELAC, modelos regionais nos quais o povo realmente possa opinar. Uma Europa dos tratados onde as maiorias europeias formadas fundamentalmente por liberais e direita, e mais alguns, hoje nos impõem o que nós devemos fazer. Não vou entrar em detalhes sobre os tratados com os Estados Unidos e Canadá ou os tratados que a União Europeia faz com a própria América Latina, com diferentes países da América Latina e da África, que são tratados nos quais são sempre os mesmos que perdem. É o povo porque estão pensando nas multinacionais e seus benefícios. Eu termino falando dos coletes amarelos. Eu estava contando para minha colega que eu fui na semana passada e entrei em um grupo do Facebook e dos coletes amarelos em Bruxelas, porque eu queria saber o que eles estavam fazendo. Eu posso garantir para vocês que 90% dos comentários desse grupo, que tinha mais de 200 pessoas na sexta-feira passada e agora já está com quase 4 mil, em três dias cresceu esse número de pessoas, a maior parte dos comentários era assim, ah, eu estou com eles, isso não é possível, nós pobres sempre pagamos a conta, nós mulheres pagamos a conta. Eu vi muito poucos comentários que me surpreendessem e essas pessoas foram tiradas do grupo, essas poucas que falaram outra coisa. não tenhamos medo desses movimentos. Claro que há muita miséria, então, o que nós, como esquerda, devemos fazer perante esses movimentos? Nós devemos nos envolver, mas não chegar lá e dizer, oi, eu sou uma metemóloga do Partido da Esquerda Europeia, não, eu sou uma trabalhadora, uma aposentada, que eu tenho um monte de problemas, aí você vai conversar com as pessoas, você discute. e no dia seguinte eles vão te perguntar e você é politicamente? Ah, você é política da esquerda? Ah, não tem problema, porque eles já viram que você é do povo, que você é uma a mais. Então, nós políticos devemos fazer um esforço para compreender que o que Gramsci dizia da hegemonia, como se constrói a hegemonia, a hegemonia se constrói convencendo as pessoas em todos os lugares onde tenhamos a oportunidade de atuar. E depois dessas críticas e autocríticas, como é a última coisa que eu vou dizer aqui, Lula é livre, que a luta continue e que nós ocupemos as ruas, porque senão já sabemos que são outros que vão ocupar. Obrigada, Maite. E agora eu passo a palavra para o Virgílio Hernandes. dos pontos tratados aqui, porque foram muitos temas a partir de uma relação feita pela presidenta Dilma Rousseau, que é a radicalização da democracia contra o neoliberalismo. Eu estava pensando precisamente nisso que o Walter estava dizendo sobre o que pode nos diferenciar. Acho que tem um fator fundamental que um constitucionalista argentino, Gustavo Ferreira, assinala com propriedade. É a diferença entre a democracia que nós colocamos e a democracia puramente liberal. E é a questão da igualdade. Ele desenvolve essa tese de que governar é igualar. E acredito que essa é uma ideia que nós devemos aprofundar, a questão da igualdade. dizer, não só a igualdade perante a lei, porque nem isso existe mais, como acaba de dizer a mãe, que nós podemos questionar as regras e dizer, se prendem um candidato que pode ganhar as eleições, quão democrática são essas eleições? Se agora, em 24 de março, teremos eleições no Equador e uma das principais forças políticas não têm registro próprio para participar? Quão democrática são essas eleições? Nós podemos questionar, inclusive, isso, mas indo além, não só igualdade perante a lei. Nossas propostas também se caracterizam por pretender construir sociedades mais igualitárias. E se tem uma coisa que precisam reconhecer a nós, tanto a CEPAL quanto o Fundo Monetário Internacional, é que durante os dez anos de Correia, a igualdade entre os equatorianos melhorou e era um dos países mais desiguals da América Latina. E isso é fundamental, a igualdade na perspectiva da justiça transgeracional, porque esta geração pode consumir os recursos das futuras gerações. Isso implica uma reflexão sobre como aproveitamos os recursos. Isto implica reconhecer, como nós fizemos na nossa Constituição, que a natureza tem direitos também. Isto gerou todo um debate na perspectiva formal do direito. Mas, segundo a nossa Constituição, a natureza tem direitos. E qualquer cidadão pode ser procurador dos direitos da natureza quando estes estão sob ameaça. pensar na perspectiva da igualdade implica repensar também esta ideia que foi característica das democracias liberais de confundir diversidade com desigualdade, de impor como sinônimos desigualdade e diversidade. E assim eles explicam por que mulheres são desiguais, por que LGBTIs e todos os grupos indígenas ou afros são historicamente desiguais em nossas sociedades. Nós temos que fazer uma aposta na diversidade, sim, mas ao mesmo tempo lutar contra a desigualdade. Precisamos separar estas ideias. A diversidade não pode ser a justificação da desigualdade. Este é um elemento central, na minha opinião, a luta pela diversidade, sim, mas ao mesmo tempo contra a desigualdade. Este deve ser o nosso carimbo. E quando eu penso nisso, eu chego a esta segunda ideia de como esta luta pela democracia e como esta marca importante da igualdade deve nos levar, e Walter tem razão nesse sentido, eu não expliquei o suficiente, não pode significar apenas o respeito às regras do jogo, mas também como nós conseguimos transformar cada vez mais essas regras do jogo e como podemos repensar, inclusive, a forma de interagir nos nossos movimentos e os nossos movimentos com o restante da sociedade. Não apenas o respeito às regras, mas como fazemos com que essas regras sejam cada vez mais cidadãs. e a segunda ideia do neoliberalismo, isto nós compartilhamos com os amigos do Foro de São Paulo, estamos num momento em que devemos caracterizar muito bem o neoliberalismo, porque não só é um regresso do neoliberalismo e das suas medidas, mas também, adicionalmente, como está apresentado às nossas sociedades, esse retorno tem um componente étnico. Então, as medidas de ajuste se justificam porque os governos progressistas gastaram muito dinheiro à privatização como resposta à privatização do Estado. Déficit zero porque nós esbanjamos sem explicar que isso significava investimento em educação, em saúde. Então, apresenta-se hoje a questão da dívida ou que nós, no Equador, e certamente isso acontece em outros países também, dizem que nós hipotecamos o país para a China. Então, estamos hipotecados com os chineses. Mas eles vão ter que dizer no orçamento desse ano que eles vão ter que fazer uma nova dívida de 2 bilhões com a China e 52% das necessidades orçamentárias não têm financiamento. No entanto, eles continuam com o mesmo argumento, a privatização como necessidade de recursos porque nós esbanjamos ou malgastamos. E assim é apresentado para a cidadania. É preciso ter isso bem claro. Não é um plano de ajuste econômico apenas. Ele é apresentado como uma resposta ética e cultural, é claro. E, portanto, nossa resposta não deve estar apenas no plano das respostas econômicas, mas também no plano da luta e do combate cultural. E como isso é assinalado? Como dizia o companheiro, eles têm meios de comunicação que todos os dias repete a mesma coisa entre vistos os analistas que repetem e que cada vez há menos espaços formais. Então, uma autocrítica para nós que participamos de governos progressistas. Nós, como apostamos cada vez mais na democracia, nós da esquerda e do progressismo foram aumentando sua convicção democrática da mesma forma que a direita foi diminuindo sua capacidade inclusiva. Então, apostamos nos meios públicos, embora tenhamos reformado a lei de comunicação para ter por terços isso, um terço para a sociedade civil, para a mídia privada e pública, mas a maioria da mídia continua sendo privada, continuam sendo elementos centrados na mídia, mas agora também estão o Facebook, o WhatsApp e realmente são grandes redes, 20 milhões de impulsos nos disseram isso não é construído por um indivíduo que se dedica a fazer essas mensagens. aí participam vários enormes meios de comunicação. Nós, de que forma podemos, então, enfrentar essas ferramentas? Estamos lutando em um campo totalmente desigual, absolutamente desigual. E, com isso, termino, hoje temos a obrigação de radicalizar essa democracia que passa por apresentar às pessoas medidas alternativas para recuperar a confiança que as pessoas tiveram em nós e, ao mesmo tempo, ampliar. E, para isso, também são necessárias novas ferramentas para o combate cultural. No contrário, não estaremos lutando em igualdade de condições e, sobretudo, não teremos como chegar a mais cidadãos que acreditam que o que eles recebem no celular é realmente o que acontece. Obrigada. Obrigada, companheira. Bom, eu agradeço Giacomo, Maite Mola e Vigília Nandes. antes de passar para a Mônica, que vai fazer o encerramento, eu queria dar um aviso. Os membros, as companheiras e os companheiros do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, nós teremos a reunião a partir das 14 horas na sala Largo da SEC, aquela sala onde foi feita a transmissão. ontem fica do lado do... aqui, à esquerda, saindo aqui, à esquerda, é uma sala ao lado, às 14 horas. Quero agradecer também, em nome da diretoria da Fundação Perseu Abramo, aos nossos companheiros e companheiras tradutores, a toda a equipe da Fundação e a equipe da Secretaria de Relações Internacionais. Acredito que a Mônica depois vai falar, mas cada um de vocês, cada uma de vocês contribuíram para que a gente conseguisse realizar essa atividade com o sucesso que foi. E agora eu passo para a companheira Mônica, secretária de Relações Internacionais, para encerrar essa nossa conferência. Obrigada, Rosana. É um rápido encerramento e não vou me propor aqui, estava aqui tentando fazer um apanhado geral de todos os temas importantíssimos que foram abordados ontem, nas duas mesas e hoje, e é muito difícil fazê-lo em função, seja da complexidade dos temas, mas, principalmente, da profundidade das propostas e, principalmente, das reflexões que foram feitas aqui nesses dois dias. Nesse sentido, eu queria agradecer muitíssimo à Fundação Perseu Abramo por ter nos proporcionado esse espaço de dois dias de uma reflexão de muito alto nível, num momento de muita complexidade de compreensão, de muita complexidade de uma multifacética realidade que se nos impõe de uma maneira que nos exige esse tipo de reflexão, que não são reflexões simples, não são prontas e acabadas, há várias contribuições, vários pontos de vista, várias miradas, e eu acredito que, frente a esse mundo tão complexo e com tantos desafios para os nossos povos e para a humanidade, se a gente não conseguir, não puder fazer essa reflexão aprofundada com essa liberdade e amplitude com que nós fizemos nesses dois dias, dificilmente nós encontraremos respostas. E eu acho que nesses dois dias nós nos planteamos as perguntas certas, porque para encontrar as respostas diante desse mundo tão confuso, é preciso fazermos a nós mesmos as perguntas certas. E a Fundação Perseu Abramo nos permitiu isso, com esses dois dias de debate. Em segundo lugar, agradecer a todos os palestrantes de ontem e de hoje. Foram mesas riquíssimas, essas exposições e reflexões foram todas gravadas e, se tudo der certo, a gente consegue publicá-las para que, não só para que a gente as reveja para poder aproveitar melhor o conteúdo delas, mas porque também a partir daí, com a sistematização desse debate que nós fizemos e que foi tão ricamente apresentado pelos nossos palestrantes, a gente possa seguir adiante nessa reflexão. agradecer a todos os participantes presenciais e virtuais pela disciplina maravilhosa nesses dois dias. Eu que gosto de disciplina, vocês conhecem. O dia de ontem foi um dia duro e o dia de hoje um pouco mais suave, mas os nossos participantes presenciais e virtuais, não só pela disciplina, evidentemente, isso é uma brincadeira, mas também pelas contribuições que foram feitas aqui de questões e de angústias que as pessoas vieram dizer aqui e também das suas certezas, porque certezas também nós temos muitas. E, por fim, agradecer aos partidos políticos do Foro de São Paulo. Nós estivemos reunidos no último fim de semana, num debate também muito qualificado e muito profundo, como grupo de trabalho, preparando o ano de 2019, mas que convidados por nós da Secretaria Executiva aqui permaneceram e muitíssimo contribuíram para essa nossa reflexão. Eu acho que muitas ideias, forças foram comentadas aqui. O tema da democracia, com a sua complexidade toda, na mesa de hoje, foi muito explorado esse tema, o tema dos direitos humanos, direitos civis e políticos, direitos sociais e direitos que ontem a Maria do Rosário colocou muito bem e o Tayana também, ou seja, como o tema dos direitos humanos, civis, políticos, sociais e ambientais, como mencionado ontem à noite pelo Haddad, como também conformam um bloco de reflexões necessárias para aqueles como nós que defendemos a democracia, que defendemos um mundo mais justo. E, por fim, o tema dessa nova fase da globalização e do neoliberalismo entre aspas autoritário, que também vai nos exigir uma reflexão muito profunda, principalmente para nós aqui da América Latina e Caribe, que frente a essa globalização financeira e essa globalização, construímos ao longo dos nossos governos populares alguns instrumentos importantes, como foi o da integração regional, o Mercosul, o Celac, o Nasul, e que hoje a Europa também se repensa em termos da sua aposta de integração regional, mas que aqui no Brasil foi onde a gente apostou e fora aqui no Brasil e na América Latina, mas também é um bloco de reflexões necessárias frente à hegemonização do capital financeiro tão bem descrito aqui. Então, eu acho que com esses temas e outros tantos que eu não consegui sistematizar, nós temos matéria para várias conferências, seja da Fundação Perseu Abramo, de outras fundações dos partidos amigos, que a gente pode fazer aqui no Brasil, na América Latina e também na Europa. E, por fim, agradecer a todos vocês, dizer que foi um prazer, foi muito trabalho, mas muito produtivo e, apesar desse ano tão difícil para nós e tão conturbado, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, eu tenho a impressão que nós encerramos o ano, espero, que encerremos o ano agora com chave de ouro. Lula livre! Lula livre!